E aí pessoal Diniz e Samba do sítio Pitaia Bahia trazendo mais um vídeo para você de atualização no cultivo de pitaia nem sempre são flores tá pessoal teve flores mas nem sempre é 100% da forma que a gente quer quem me acompanha aí sabe que desde o ano passado eu venho relatando problemas de ataque né de periquito passarinhos aqui comendo as frutas frutas botões florais flores né vou mostrar aqui será que são minhas conemaias são mais antecipada na produção tive flores e frutos processos na gera para ter mas infelizmente tô perdendo daqui eu já vou tirando né elas comem tanto a flor o fruto verde e o botão floral o ataque aqui é bem feroz né não ainda não descobri um método de tá controlando né eu gostaria da opinião de todos quem me acompanha já viu que eu já fiz algumas experiências aqui algumas minimizaram né mas não deu jeito vou estar testando outras coisas esse ano que não fala é bem corrido né não tenho tanto tempo para dedicar o pitaial aqui que não é minha atividade principal mas com fé em deus vou estar podendo colocar alguém aqui para me ajudar né nas atividades diárias e assim fluir melhor as coisas infelizmente não está as palouras também foram vítimas dos ataques e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o que que eu tô fazendo por enquanto para remediar né vamos botar saco e aí estamos sacando frutos né eu tô entre a cruz e espada né prefiro enfrentar a espada da trabalho dá mas vamos trabalhando dessa forma até achar uma solução né e minimize minimize ou controle né essa situação que eu tô passando aqui eu já perdi bastante frutos para passarinhos né vamos ver vamos acompanhar aí quem tiver alguma sugestão né pode ficar à vontade no no campo comentário para estar compartilhando com todos tá bom até mais até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.